Nós começamos o Revista TST de hoje indo direto a sessão 1 de dissídios individuais responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista para conferir um caso de destaque julgado ao longo da semana. E quem conta pra gente é o repórter Carlos Balbino. Olá, Carlos. Olá, Namélia. A sessão 1 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho condenou o proprietário de um cavalo de corrida e o Jockey Club do Paraná pela morte de um trabalhador que se acidentou durante o serviço. A vítima desempenhava atividade profissional autônoma de jockey, sem qualquer vínculo de emprego. No dia do acidente, em novembro de 1998, o profissional estava domando um cavalo de corrida. De acordo com o processo, o animal empinou, virou de costas, derrubou o trabalhador e caiu sobre ele. O homem, de 35 anos, chegou a ser transportado ao hospital, mas morreu 14 dias depois. O processo, movido inicialmente na Justiça Comum Estadual, com pedido de indenização por dano moral e material, foi encaminhado para a Justiça do Trabalho por força da Emenda Constitucional 45. O pedido julgado em procedente na primeira instância foi entendido de outra forma pelo Tribunal Regional do Trabalho do Paraná. Tanto o dono do animal quanto o Jockey Club do Paraná recorreram à SDI 1, depois de a sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho reconhecer a responsabilidade dos dois pela morte do trabalhador. Veja agora como foi o julgamento. O processo chegou à SDI 1 para os ministros definirem se houve responsabilidade do proprietário do cavalo de corrida na morte do Jockey. Durante o julgamento, o relator, ministro Augusto César Leite de Carvalho, citou precedentes da SDI 1 e defendeu a aplicação da responsabilidade objetiva ao caso. Me parece que essa matéria já está dirimida e dirimida no sentido de que desde antes do Código Civil de 2002 a responsabilidade pelo risco da atividade econômica já era do empregador, isso não se modificando essencialmente a partir de quando o Código Civil consagrou definitivamente a responsabilidade objetiva pelo risco, a responsabilidade objetiva que foi aplicada no caso concreto. No retorno do pedido de vista, o ministro João Orestes Dallazen abriu divergência. Ele considerou impertinente a invocação de jurisprudência para reconhecer a viabilidade de aplicação da responsabilidade civil objetiva antes do Código Civil de 2002, uma vez que o episódio ocorreu na época em que vigorava o Código de 1916. O ministro comparou as duas legislações. Pelo texto do artigo 1527 do Antigo Código, o dono ou detentor do animal ressarcerá o dano por este causado se não provar que o guardava e vigiava com cuidado preciso, que o animal foi provocado por outro, que houve imprudência do ofendido ou que o fato resultou de caso fortuito ou força maior. Já o artigo 936 do Código Civil de 2002 diz que o dono ou detentor do animal ressarcerá o dano por esse causado se não provar culpa da vítima ou força maior. Seja sob a ótica do Código anterior, seja à luz do Código atual, tal responsabilidade não é atribuível exclusivamente ao dono do animal, mas a quem efetivamente detém a sua guarda. Em ambos os preceitos, seja no Código Civil atual, seja no anterior, o legislador referiu-se também ao detentor em clara sinalização de que o real sentido da lei é responsabilizar quem detém de fato a posse do animal. Ao votar favoravelmente pela exclusão da condenação ao pagamento de indenização, O ministro ressaltou que ao exercer atividade autônoma de risco, o próprio trabalhador, na condição de jockey treinador, atraiu para si a presunção relativa de responsabilidade por toda e qualquer reação do animal. É mais do que compreensível que o proprietário de um cavalo de corrida não figure como seu detentor imediato, deixando-o sob a guarda de terceiros em local apropriado, onde possa receber os cuidados e o treinamento adequado para participar dos páreos. O caso concreto, por conseguinte, a meu juízo, data vênia, insere-se perfeitamente no exemplo clássico citado pela doutrina mais abalizada, de transferência da detenção sobre o animal A deslocar a responsabilidade civil da esfera do proprietário para a do efetivo detentor guardião do animal. O voto contrário à condenação do proprietário do cavalo e do Jockey Club do Paraná, responsabilizado subsidiariamente em segunda instância, foi acompanhado pelo presidente da corte, ministro Ives Gandra Martins Filho, e pelo ministro Guilherme Caputo Bastos, que reforçou a necessidade da delimitação jurídica da questão, uma vez que, segundo ele, não poderia ser analisada sob a ótica da relação de emprego, pois o trabalhador era autônomo. Essa atividade, todas as vênias, ela tem que ser resolvida juridicamente, abstraindo o fato do horror de um falecimento de um trabalhador, enfim, mas ela tem que ser resolvida tecnicamente. Já o ministro Aloysio Correia da Veiga acompanhou o ministro relator a favor da condenação. No entanto, apresentou fundamentação diversa. Ele defendeu que não fosse reconhecida a responsabilidade objetiva, mas sim a responsabilidade subjetiva. No caso em concreto, o que se demonstra, o que sobressai, é culpa presumida pela imposição do autor para a realização de tarefas para o qual não estava apto, isto é, para exercer a função de domador, quando, na realidade, era choque. Ao afastar a incidência exclusiva do artigo 1527 do Código Civil de 1916, o ministro Hugo Schoerman salientou que, apesar de o incidente ter ocorrido com um trabalhador vinculado juridicamente com um tomador de serviços, isso não afasta a caracterização do acidente de trabalho motivado pela atividade exercida pelo profissional. Exerceu uma atividade para a qual, segundo o Tribunal Regional, ele não estava treinado. Está aí, então, a chamada culpa presumida ou a culpa pela não observância do tomador do serviço dessas cautelas. O entendimento, que acabou sendo acatado pelo relator, foi o mesmo dos demais integrantes da SDI 1. Independentemente da responsabilidade objetiva que a lei, em 1916, já previa para essas hipóteses, houve culpa presumida em eligendo ao atribuir a tarefa a pessoa imperita para executá-la. Com a decisão da maioria, o dono do animal e o Jockey Club do Paraná, condenados subsidiariamente pela morte do trabalhador, terão de pagar indenização por danos materiais e pensão alimentícia no valor de R$ 1.720,00 por mês, desde o dia da morte do profissional até a data em que ele completaria 65 anos de idade. O espólio dele também deverá ser indenizado em R$ 100 mil por danos morais.